Quer descobrir um pouco mais da minha trajetória na massoterapia e as três lições que eu tive que pagar caro, infelizmente, e aprender com os meus erros. E isso, sabia, pode acelerar o seu processo até a sua independência financeira com massagem. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo que eu errei e agora você não vai mais errar. Desde que eu despertei o interesse com a massagem, aos meus seis anos de idade, lá com meu pai, e meu pai estava com as pernas machucadas porque ele tinha sofrido um acidente, ele estava sem a pele mesmo, ele teve que fazer enxerto ali na região da canela, das duas tíbias, e ele tinha muita dor. Eu tinha seis anos, aí eu comecei a fazer a massagem nele, descobri que a massagem aliviava a dor, porque ele falava que quando eu fazia a massagem nele, ele conseguia dormir. E aí eu comecei a internalizar que massagem tira a dor das pessoas a partir do meu pai, aos seis anos de idade. Beleza, massagem pra mim tira a dor, não é verdade? E aí, você já sabia disso? Que massagem tira a dor e não provoca a dor nas pessoas? A partir desse meu primeiro contato com a massagem, eu já comecei a ter a primeira lição, mas fica esperto que vai chegar uma coisa aí, que vai jogar a baldada de água fria na minha cabeça. Bom, e aí eu já sabia que eu queria ter qualidade de vida, ter liberdade de tempo, e a massoterapia consegue me dar isso, porque desde pequenininha eu sonhava em ser mãe, que eu pudesse cuidar das minhas filhas e fechar ali, parar de trabalhar um pouquinho e tudo mais. Fui fazer fisioterapia, porque era a faculdade mais próxima de aprender a trabalhar com as mãos e tirar a dor das pessoas, lembra? Seis anos de idade. E isso foi a partir da faculdade de fisioterapia, mas ou eu passava na faculdade pública, ou eu talvez tivesse que seguir uma outra profissão, talvez recepcionista, eu já era vendedora de shopping, de roupa, e aí a chance estava ali na minha faculdade de poder trabalhar com as mãos. Eu passei na faculdade pública, só que os meus colegas fisioterapeutas, até hoje, tem um pouco de preconceito com a massoterapia, porque as pessoas acham que fisioterapia é massagem. Para mim, beleza, eu já queria trabalhar com massagem, mas para quem não quer, acaba tendo um pouquinho de preconceito, beleza? Mas eu me aprofundei, me aprofundei e queria entender perfeitamente o que acontecia com o corpo a partir das minhas mãos, porque o meu pai, com seis anos de idade, me falava que tirava a dor. Mas eu via por aí muita massagem que ao invés de tirar a dor, provocava a dor com a finalidade de falar que ia tirar a dor. Olha que bizarro você pensar que você vai provocar a dor na pessoa para tirar a dor dela. Isso nunca fez sentido para mim. Isso em 2004, 2003, 2004. Comecei a me aprofundar. Quando eu me formei em 2006, eu fui trabalhar com massagem, não é verdade? Mas aí já começava a surgir o nome de modeladora. Por volta de 2006, eu já ouvia por aí a massagem modeladora. Aí foi baldada de água fria, porque além de não seguir anatomia e fisiologia, que eu tinha estudado todos os anos da faculdade para fazer essa massagem, eu ainda ouvia que tinha que provocar a dor para quebrar a gordura. Desde 2006, existe uma luta da minha parte querendo falar, avisar as pessoas que não, que essa massagem não quebra a gordura, que não sai pelo xixi, que não pode provocar dor e nem deixar roxo nas pessoas. Aí eu fui, né, claro, tentar sempre angariar novos degraus aí na minha vida a partir da massagem. Eu consegui trabalhar no spa lá em São Paulo durante muitos anos, né? E as pessoas ainda não entendiam como a massagem conseguia provocar tantos efeitos fisiológicos. Muita gente ainda acha que massagem é místico, é massagem... Não tem nada de misticismo. Massagem é mão, fisiologia e anatomia, atingindo o cérebro e o sistema linfático. Então, eu comecei a ter algumas lições na minha vida que eu posso empreender a partir das minhas mãos sem ter nada. Eu posso ter conhecimento, que isso me leva a qualquer lugar. Eu não preciso acreditar no que os outros me falam se eu tenho um livro para ler e tenho alguém que eu tenho certeza de que eu posso confiar. Combinado? Ah, aqui eu sempre falo, né, qualquer papagaio fala, mas e aí, está falando certo? A modeladora, massagem que provoca dor, está certo? Ou alguém saiu fazendo e conseguiu disseminar mais do que alguém que faz com anatomia e fisiologia? Naquela época, não existia fake news, mas modeladora já acabava sendo uma. Infelizmente, né, algumas pessoas ainda fazem. Eu espero que você continue aqui comigo, entenda mais, assista mais os meus vídeos, porque eu vou te falar quais lições que a gente pode tirar dessa trajetória ao longo da minha vida. Faça o que você sonha, que você vai chegar onde você quiser. Entenda que aquele sonho de criança que você tinha lá, ele pode se realizar hoje, porque se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Não abafa os seus sonhos, mulher. Às vezes tem alguma coisa no seu subconsciente que virou uma missão na sua vida. Você já passou por alguma coisa assim, onde você entendeu que tem que ajudar as pessoas? Eu já, lá com meu pai, quando eu tirava a dor dele com massagem. Às vezes tem acontecido alguma coisa com você, e eu vou te falar algumas lições que a gente pode tirar disso. Você algum dia já ficou sem tempo para cuidar da sua família? Existe uma missão que se chama massoterapia, onde você consegue ter flexibilidade de tempo, ser dona do seu tempo, ser patroa da sua vida. E você já passou por alguma situação que você gosta de ajudar as pessoas? Sem ter que ficar mil anos, eu também poderia ter feito medicina, ter feito muitas, muitas, muitas especializações, mas eu quis trabalhar com as minhas mãos, porque o meu propósito era muito claro, muito objetivo. Trabalhe com as suas mãos para tirar a dor das pessoas. Mas você tem aí algum sonho de ajudar as pessoas fazendo alguma coisa? Então, coloca isso, sabia? Não desista na primeira dificuldade. É a segunda lição que eu tenho para te dar a partir da minha vida. Eu podia ter várias dificuldades, uma delas é quando eu entrei na faculdade e os meus colegas de fisioterapia tinham preconceito com massagem. Eu não desisti na primeira dificuldade, mas eu tive vontade. Não é fácil vencer o preconceito e uma crença limitante de quem está olhando a gente e está criticando, está julgando, né? Se você tem sonhos para realizar, você é capaz, tá bom? Ó, antes de revelar a terceira lição, eu queria saber se você gostou desse conteúdo. Eu mostrei para você um pouquinho da minha trajetória e se você se identificou com algum ponto que eu contei aqui sobre mim, deixa a sua curtida nesse vídeo. Eu te peço, não custa nada, não custa um real para você curtir aqui meu vídeo. Curte porque aí eu tenho mais fôlego para vir gravar os vídeos aqui para você. Isso me inspira. Ó, terceira grande lição que eu tive ao longo da minha vida e já tive que errar, voltar, errar, voltar, é. Tenha metas e objetivos bem claros. Se o seu objetivo é conquistar a sua liberdade financeira com massagem, você está no lugar certo e eu estou aqui para ajudar você. Lindo, né? Maravilhoso a gente poder olhar para trás e ver que, poxa, quanto a gente ainda tem para atingir. Nossa, eu tenho alunas que têm 70 anos, que têm 80 anos, mulher. Olha quanta vida a gente tem pela frente. Ou seja, seus sonhos ainda não estão abafados e você ainda é capaz de deixar um legado a partir da sua independência financeira. Lindo, né? A gente chegou no final desse vídeo e eu espero ter te ajudado. Quero estar sempre aqui conseguindo colocar minha voz aqui para te ouvir também. E agora eu desafio você a ir lá no meu Instagram, arroba Massagem Top Corpse. Eu posto vários conteúdos exclusivos. Me manda uma mensaginha contando a sua história com massagem. Vai lá no meu direct ou em algum comentário lá no meu Instagram porque a sua história vai me abastecer e me inspirar a fazer mais conteúdos como esse aqui. Combinado? Vamos juntas?